Música Tenho das pílulas no zip Peguei essa shirt e marquei na check Que eu sei, essa chora e fuma burr Faz fumaça na minha cama toda vez quando ela vem Baby girl, sempre quer fuder na party Quando fuma e faz fumaça sempre rola só com nogem Cinco pílulas na mala tô levando pra viagem Ela gasta do salim só pelo peso da bagagem Ela sabe eu tenho dom, brilho vive e as no pulso Ela quer o gosto da minha planta, transalta de manhã Passa baby, misturando na spray No meu pé, fiz o fogo, só mei seu martelo 36, faço blow, como é o mano crack Model us, esse parque, só fumando vela Trape sempre tem a intera, frota de flow Na minha peca, assenta a vela com esse clipe Shorty desce igual o stripper Tem o que cê quer dentro do zíper Mas comemora todo dia Ela quer Moncler, bolsa da Prada Ela pede o bebe, shorty mimada Joga na bunda em cima de mim Gastou meu dinheiro em joia da Vivara Ela fuma e senta a noite toda Toma M.D. e fica muito louca Ela gastando acaba com a minha grana Ela fumando acaba com a minha grana Chanel pra essa shorty, eu não sei do que ela gosta Sei que ela se abre quando eu levo dela Fala sacanagem quando ela rebola Shorty fica chapada enquanto ela se molha A cama dela é meu pit stop Fumaça sobe tipo chaminé Acelerando nesse drop top Há mais de cem carburando esse beck Perdi o resultado quando eu tive fé Passei voado, miquei na minha bag Chora e me liga só quando me quer Sinta muito e gosta quando faz spray Ela sabe eu tenho dom Brilho, vive e as não pulso Ela quer o gosto da minha blanca Transata de manhã Gosto bem, bem, bem Misturando na spray Esse bombeio, ei, ei No meu pé, fiz o flow Sua mei seu martelo Tô de sede, faço o blow Com meu mano com ela Bola, olha, esse porco Só fumando vela Trape sempre tem a interna Tô de sede, flow Não me peca, yeah, yeah